O meu nome é Geraldo Antunes, eu sou diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa. O nosso sindicato representa cerca de 6 mil trabalhadores que estão distribuídos em 23 empresas que compõem a base do nosso sindicato. Bom, gente, no dia 5 de outubro a gente vai comparecer às urnas e eu recomendo e peço o apoio para a gente continuar mantendo em Brasília o deputado Zaratini por todos os compromissos que ele já demonstrou com a nossa categoria profissional e principalmente por tudo ainda que tem por fazer na defesa da nossa nação, da nossa soberania nacional. E para isso, para a gente alcançar esse objetivo, a área de ciência, tecnologia e inovação é muito importante e precisa continuar sendo lembrada por parlamentares comprometidos em Brasília.